Tem chuva de bênçãos Tem chuva de bênçãos Aqui neste lugar Tem chuva de bênçãos Já posso ver Jesus operar Tem chuva de bênçãos Aqui neste lugar Tem chuva de bênçãos Já posso ver Jesus operar Tem chuva de bênçãos Aqui neste lugar Tem chuva de bênçãos Já posso ver Jesus operar Tem chuva de bênçãos Tem chuva de bênçãos Aqui neste lugar Tem chuva de bênçãos Já posso ver Jesus operar Tem chuva de bênçãos Tem chuva de bênçãos Já posso ver Jesus operar Tem chuva de bênçãos Já posso ver Jesus operar Tem chuva de bênçãos Tem chuva de bênçãos Já posso ver Jesus operar Tem chuva de bênçãos Tem chuva de bênçãos